Coisas de Mulher da Lebs Você compra um produto feminino e leva o outro pela metade do preço. Compre essa blusa por R$ 2,80 mensais e leve essa outra blusa por apenas R$ 1,40 mensais. Compre essa bolsa por R$ 12,20 mensais e leve essa por apenas R$ 4,70 mensais. E tem mais! Nas compras acima de R$ 50,00, você pode levar um relógio da minha marca em 15x de R$ 2,90. Coisas de Mulher Lebs Você não vai resistir.